Sufocado está teu coração Pela tristeza, pela dor O sofrimento de cada dia Está tirando a tua paz Deus enviou-me aqui Como o servo seu Pra eu orar por ti Porque ele não te esqueceu Vou orar pra Deus te abençoar, te abençoar Vou orar pra Deus te confortar, te confortar Vou orar pra renovar teu ministério Vou orar pra salvar tua família Vou orar pra visitar teus sentimentos Vou orar pra Deus te dar livramentos Vou orar, vou orar sim por ti Pra Deus trazer avivamento Deus enviou-me aqui Como o servo seu Pra eu orar por ti Porque ele não te esqueceu Vou orar pra Deus te abençoar, te abençoar Vou orar pra Deus te confortar, te confortar Vou orar pra renovar teu ministério Vou orar pra salvar tua família Vou orar pra visitar teus sentimentos Vou orar pra Deus te dar livramentos Vou orar, vou orar sim por ti Pra Deus trazer avivamento Vou orar pra Deus te abençoar, te abençoar Vou orar pra Deus te confortar, te confortar Vou orar pra renovar teu ministério Vou orar pra salvar tua família Vou orar pra visitar teus sentimentos Vou orar pra �alcimentos Vou orar pra Deus te dar livramentos Vou orar, vou orar sim por ti Pra Deus trazer avivamento Vou orar, vou orar sim por ti Pra Deus trazer avivamento